Se prepara isso porque a Câmara Legislativa aprovou novos valores para o IPTU e IPVA. Quem tem as informações pra gente é o Vitor Gomes. Boa tarde, Vitor. Oi, Móbili. Boa tarde pra você e a todos que nos acompanham. Os deputados distritais aprovaram em sessão na tarde de ontem aqui na CLDF dois projetos de lei encaminhados pelo governador Ibanez Rocha. Um deles sobre o IPVA e o outro sobre o IPTU. Em relação ao IPVA, o reajuste proposto é em relação ao preço dos veículos, de acordo com a tabela FIP, que é a tabela usada aí como base para a venda dos carros, dos veículos de forma geral. Então, o percentual segue o mesmo, 3,5%, o valor do IPVA, sobre a correção da tabela FIP. E o IPTU, a proposta do executivo local é de aumento de 3,6%. Isso de acordo com o Índice Nacional do Preço ao Consumidor, o INPC, pra aí sim relacionar a inflação. Seria pra cobrir a inflação. Os projetos foram aprovados aqui no plenário da CLDF e agora seguem para a sanção do governador Ibanez Rocha. E passam a valer a partir do dia 1º de janeiro de 2024. Volto contigo no estúdio, Mobili. Obrigado, Vitor, pelas informações. Boa tarde, bom trabalho pra você. Até já. Tchau.